Pessoal, essa isca aqui, faz muitos anos que eu não jogo uma na água, tá? Rapala Skeeter Prop, tá? Skeeter Prop. Vamos ver aqui as formas de trabalhar essa isquinha de hélice. Então ela é do jeito que veio de fábrica, com garateias de fábrica. E regulagem da hélice de fábrica também. Faz um barulhinho muito interessante, né? Aquele chop, chop, chop que o americano gosta muito de usar. Mas eu não estou conseguindo visualizar se ela gira. Às vezes eu acho que sim ou que não, porque ela tem o corpo cheio de abaulamentos. Vou se puxar da longa aqui. É, eu não consigo enxergar, tá, pessoal? Trabalha curtinho. Então faz um barulho interessante. Vou puxar rápido agora. Faz um barulho interessante. Tem boa estabilidade de nado. Eu não estou conseguindo enxergar se ela gira ou não. Porque a cor da isca não está ajudando. E ela faz umas curvas doidas assim, enquanto está nadando. Ó. E aí eu não consigo saber se ela gira ou não. Ah, parece que agora deu para ver. Deixa eu ver se... Uma questão de luz aqui. Deixa eu ver para cá se eu consigo enxergar. É porque é o seguinte. A gente costuma visualizar melhor quando a isca tem cores distintas em cima e embaixo, né? Aqui, além de ser tudo parecido se ela der só meia volta assim, ó já parece que é a barriga. Então eu não sei se ela está torcendo a linha ou não. A linha já está um pouquinho torcida. E a única forma seria estou com a linha que não está torcida e saio pescando para visualizar, né? Mas se fosse outra cor provavelmente eu conseguiria ver. Então, mancada minha não pensei nisso na hora que eu vi a isca. Tá? Então não sei se gira ou não, pessoal. Vou ficar devendo essa informação aí. Mas me siga no Instagram. Quem sabe eu não coloco essa informação por lá. Ou você pode também ver essa isca aqui eu fazendo alguma pescaria com ela. Então não deixe de se inscrever no canal, beleza? Então curta o vídeo. Comente alguma coisa no vídeo o que é que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.